O interior da Alemanha é muito irado e hoje eu quero levar vocês para conhecer um lugar muito lindo, que é o castelo de Neuschaffenstein. Na verdade, eu já fui para lá uma vez e agora estou voltando lá para tirar umas fotos. Agora eu vou comer uma coisa aqui que a forma bateu e aí tem uma caminhadinha para chegar no castelo. Tem duas maneiras de eu subir para o castelo. Uma é com os cavalos, tem que pagar, e a outra caminhando. Então, faz um exercício, aproveitem, ainda o dia está bonito, está com sol. Esse castelo aqui fica na região da Bavária e dá para visitá-lo fazendo um bate e volta de um dia de Munique. Ele foi idealizado pelo rei Luís II, ou Ludwig, em alemão, e desenhado por Christian Jung, um desenhista de cenários teatrais, por isso essa aparência é tão fantástica. E é com essa vista maravilhosa aqui que eu me despeço de vocês. Tchau! Tchau!